Eu tenho 86 anos, 86. Meu nome é Antônia Ferreira da Costa, minha mãe é Santilha, meu pai é Cândido José Ferreira. Sou do Piauí. Sou de Teresina. Eu nasci pequeno em Teresina. Aí casei no Piauí, entre Teresina e Barra de Maratona. Nas areias. Só casou aqui no Brasil? Não, casei no Piauí, Piauí. Minha mãe morreu, aí eu tenho dois filhos, na hora da luz, José. Aí disse, José ganhou o mundo com idade de 18 anos. Dezoito anos ele ganhou o mundo? Ganhou o mundo. A casa de filhos não tem como uma casa da gente, né? Aí eu fiquei rolando. Tem que morar lá, tem que alugar um barraco pra mim morar. Aí esse filho apareceu e esse filho me deu tudo mesmo. Ele apareceu? Apareceu. Doze anos apareceu, com doze anos apareceu com uma mulher. Minha filha e uma menina. Eu gosto de plantar, né? Eu gosto da roça. É boa. É boa, boa demais mesmo. E tá cheio de maracujá, de coisa... Aquilo que a gente chama, abacate. E tá cheio de abacate, que eu enchi tudo. Aí tá cheio. Foi isso aí. Manga. Aí ela tem um pé de manga, olha aí. Um pé de manga bem aqui. Ó, o bananeiro aí também. É. Um pé de manga bem aqui, tá pra florar. Lá no fundo também tem manga. Eu gosto de plantar. Gosto de trabalhar na roça, mas... A força não dá mais, né? A coragem ainda tem, mas a força, a coragem, tá acabando a coragem. Eu gostava de caminhar. Eu... Isso, eu gosto de sair. Não gosto de estar pra lá, não. Gosto, não. Mas... Ih, agora é que eu tô plantada. Tô. Não é pra sair, porque viste isso aí. Mas eu sabia dessa gripe, eu sabia. Minha avó dizia. Minha filha, vem quatro doenças pra vocês. Que eu canso. Você não tá com peso, não tá cansado. Tô. Aí você não chama pra descansar? E aí... É, velho, mas ela dizia... Uma das doenças, né? Apareceu o nome. A doença. E não tem jeito. E outra coisa. Eu tô cansada. É o AIS. Eu tô sem ar. É o AIS. Ela dizia. E outra coisa. Vai aparecer uma doença. É uma gripe muito forte. Forte, mas não todo mundo. É a última. É essa. Aquela. Felicidade que a gente plantou um pé de palma. É isso? Não. Por quê? É... É o quê? Felicidade que a gente plantou um pé de planta. É felicidade. Tem aquele pé de planta pra ficar debaixo. Pode ficar debaixo dele. Embaixo dele. É verdade, minha filha. A expectativa que o senhor tem é de que as coisas vão ficar mais difíceis. Mais difícil. Mais difícil e mais difícil. Mais difícil e bem difícil mesmo. Eu não vejo mais isso, não. Mas você, seus filhos, seus netos... Ih, vão ver coisas bravas. Eu não vejo mais, não. Pois não, mas... Vão ver coisas muito bravas. Brava mesmo. Brava de você chorar e não poder dar jeito. O que é isso? É isso? Pois é. Tô achando bom. Tô achando bom demais, bom demais aqui. Tô achando bem, bem bom. Tô sossegado. Desculpa pra essas coisas aí. Mas é ali, né? Na terra e ano, tudo bem, né? Pois é. Obrigada, viu, Doutor? Pois é. Você tem aberto o livro da sua história pra gente. Pois é, né, sim. Que gratidão, viu? Parabéns pelas suas caminhadas. Pois é, sim. Tô gostando muito daqui. Que bom. Gostando bem, gostando mesmo. O coração do pai é a melhor coisa. É, a melhor coisa que eu tô dizendo que o pai é bom demais. É bom demais, bom mesmo. Tô sossegada. Aqui eu nem digo e nem ouço, não é? É verdade. Nem digo e nem ouço. Não. Então tá lá quase tranquilo, né? Tô tranquilo, tô tranquilo. Tô tranquilo. Pois tô tranquilo. Graças a Deus. E eu tinha chineto. Ele era muito estudioso. Quatro anos da idade, no colégio, ele dizia assim, Vé, eu quero ser professor. Menino, cala a boca aí. Cala a boca aí, menino. Tu sabe de nada. Professor, eu tenho de ouço. Mas eu quero ser professor e pronto. Ele era professor. Ele era mesmo. Quatro anos de idade. É difícil. Ele é tranquilo mesmo. Eu gosto muito dele. Ele joga muito da senhora. Gosto muito dele. Agora vai. Doi a 게 mais ruim. Tantaninho e atalas. Então vai seguramente pra mim. Legenda Adriana Zanotto